Viralize o seu vídeo. Vem cá que a Tati explica. Para você viralizar o seu vídeo, existem muitas técnicas a serem utilizadas. Você pode utilizar músicas do momento, hashtags do momento, desde que elas sejam compatíveis com o seu conteúdo, certo? Se você utilizar hashtags que não são compatíveis com o teu conteúdo, o teu conteúdo não vai chegar no público que realmente consome o seu conteúdo. Não dá para você fazer um vídeo dançando a música da Anitta e usar a hashtag religião, porque o público não é compatível. Você pode fazer vídeos de 8 a 30 segundos, vídeos que tragam curiosidade para o seu público. Uma capa com título bem chamativo. Quanto mais chamativo for o título da capa, mais vontade a sua audiência vai ter de assistir aquele vídeo. E nesse sentido, um vídeo viraliza quando ele tem muitas visualizações. E todos esses mecanismos que eu acabei de comentar, são mecanismos que podem ser utilizados para aumentar as visualizações do teu conteúdo. Um saludo!